Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Palestra TV e hoje a gente vai fazer um resumão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do Palmeiras até o momento Nesse primeiro turno o Palmeiras jogou 19 jogos, como todos os outros times e ganhou 11, empatou 6 e perdeu apenas 2 Nesses 19 jogos foram 30 gols feitos e 14 sofridos com um saldo de 16 gols positivos para o Palmeiras Em relação a porcentagem equivale a um aproveitamento de 68,5% dos pontos disputados Até que é um número bem razoável para a segunda colocação Lembrando também que o Palmeiras está fazendo esse ano o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos do Palmeiras do próprio time Esse ano a gente está com 39 pontos Em 2016, que foi o ano do Enia, a gente fez 36 pontos e no ano passado a gente tinha 33 pontos depois do fim do primeiro turno O Palmeiras nesse campeonato é o time que mais ficou no G4 São ao todo 19 rodadas, ou seja, o primeiro turno inteiro do campeonato o Palmeiras não saiu das 4 primeiras posições O Flamengo ficou por 12 rodadas no G4 e o Santos ficou por 17 O Palmeiras também nesse ano é o time que até agora é o segundo time com mais vitórias com 11, empatado com o Santos, só perde para o Flamengo que tem 13 Também é o segundo time que mais fez gols no campeonato até agora, fez 30 também empatado com o Santos com 30 e também só perde para o Flamengo com 42 gols feitos até agora Nosso Verdão também é a terceira melhor defesa do campeonato com apenas 14 gols sofridos em 19 rodadas O Dudu e o Bruno Henrique são os artilheiros do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras com 5 gols cada E o Dudu é o atual líder em assistência com 7 passes para gol nessas 19 rodadas Só para relembrar um pouquinho vocês aí dos jogos do Palmeiras esse ano Pelo Campeonato Brasileiro, das 11 vitórias que o Palmeiras teve até agora no campeonato A maioria delas foram para times da sexta colocação para baixo As equipes que estão hoje na zona de rebaixamento, o Palmeiras venceu E a da intermediária também, da zona ali intermediária, o Palmeiras também venceu Lembrando também que o Palmeiras ganhou do Santos e do Inter Que são ali dois times que têm disputado frente a frente com o Palmeiras e com o Flamengo nesse campeonato Então foram duas vitórias contra times que estão disputando ali ponto a ponto com a gente Que isso é bem importante Os empates também aconteceram com equipes que estão ali na parte já intermediária Do quinto colocado até o décimo segundo, mais ou menos assim Apenas o CSA, que é um time que está lá na zona de rebaixamento Que o Palmeiras perdeu pontos, inclusive foi o segundo jogo do campeonato Foram dois pontos importantíssimos que o Palmeiras perdeu no começo do campeonato E as duas únicas derrotas até então, que inclusive é o time que menos perdeu no campeonato Foi para o líder Flamengo e um azar com o Ceará que hoje é décimo terceiro colocado Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado Eu passei para vocês um resuminho bem rápido do que foi o campeonato até agora para o Palmeiras E esperamos que essa reação aconteça junto com o Mano Com o elenco que com a saída do Felipão voltou às vitórias Teve três vitórias seguidas E que nesse segundo turno a gente possa fazer uma campanha ainda melhor do que foi a do primeiro turno Que apesar de muitos problemas, a gente conseguiu aproveitar essa situação Já que a gente conseguiu uma gordura muito boa no começo do campeonato Então a gente espera que esse segundo turno seja ainda melhor o Palmeiras Que aconteçam os tropeços aí do Flamengo Que a gente possa ganhar o jogo contra o próprio Flamengo que vai ser em casa E torcer por mais um título esse ano Tá bom pessoal? Espero vocês aí no próximo vídeo Fiquem com Deus, até a próxima e valeu!